Aqui é a caverna, caverna do Batman Tô gravando o vídeo Nossa, mano, é sinistro aqui As perninhas ali dela Sinistro é a caverna do Batman Não sai em lugar nenhum não, né? Sem saída ali, né? Muito louco Na pedra lá, né? Tô louco Fala a boca, cara Tchau 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 Tchau